Fala galera, o Grosalplayer aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu estou aqui jogando o The Indominus Rex aqui no ArcPlay as Dinosaur. E bom galera, vocês sabem que da última vez eu joguei com o azul e eu joguei também com o outro aqui ó, esse amarelinho, beleza? Já joguei com os dois, então eu vou jogar agora com a nossa querida Indominus White, a Indominus Branca original aqui e está os meus filhotes já crescidos me seguindo aqui ó, botei eles pra me seguirem. Estão ao meu comando galera, e lá do outro lado já tem um... Tá, ele foi eliminado, beleza. Lá do outro lado ia dizer que tinha um alfa, que era bom a gente tentar enfrentar ele, mas ele já foi eliminado pelo Deinosuchus. Deinosuchus, na verdade né, acho que eu acertei. Me deu um branco galera, não é o Deinosuchus, como é que é o nome dele? Não sei galera, eu me esqueci agora, me deu um branco, eu tô velho galera. É aqui a velhice né, a idade tá afetando a nossa mente, então a gente acaba esquecendo de algumas coisas. Deixa eu só atacar esse carnívoro que tá aqui, eu vou atacar pra dar ordem pros meus filhotinhos eliminarem. Eles já eliminaram ele facilmente. E beleza, vamos seguir pra cá, vamos ver se a gente consegue encontrar uma família De Indoraptors que eu encontrei aqui na frente, e lá estão eles na verdade, eu sabia que eles iam estar aqui, lá estão eles na água. Galera, é um, dois, três, e ainda tem um Carnotauro lá ó. Será que a gente tenta enfrentar? A gente tá em três também né, é uma boa, mas eles podem ser muito. Mas tem quatro Indoraptors, cinco Indoraptors na verdade, tem um bem ali ó, do lado ali. Ele, acho que eu não ia ver ele, mas eu tô vendo ele daqui ó. Então tem cinco Indoraptors e um Carnotauro, será que a gente consegue eliminá-los? Eu acho que não galera, eu não sei. São muito fortes, vocês sabem disso. Talvez a gente não consiga, a gente tá aqui level 55, ou na verdade level 56 a gente upou né. Mas, não dá pra ter certeza se a gente vai vencer galera, eu não sei. Será que a gente ataca? Será que a gente não ataca? Será que a gente ataca? Será que não? Eu acho melhor a gente dar mais uma upadinha de leves aqui, a gente sabe que eles moram ali ó. Ih, o Indoraptor tá olhando pra nós. Vai pra lá bicho. Beleza? Deixa eu apertar F aqui de novo. Tá, tá tudo certinho aqui da nossa comida, nós temos bastante até. Mas vamos caçar aí pra upar, beleza? Vamos lá. Vou dar um grito aqui ó, só pra assustar. E eliminada. Eu dei um grito na orelha do Parasauro, praticamente. Vou fazer de novo. Eita. Só pra dar o medo. Só pra dar o medo. Viu? A gente não tá tão forte. Até porque a gente não eliminou muito bem aqui o Parasauro. Deixa eu ver o que a gente pode fazer. A gente pode tentar enfrentar aquele grupinho que tem ali. Primeiro vamos eliminar os carnívoros aqui do nosso território né. Vamos lá. Deixa eu só... Deixa eu quebrar isso aqui. Olha aqui. Vamos só eliminar esses carnívoros aqui ó. Toma. Vamos só eliminar eles aqui. Aí, eliminado. Deixa eu apertar aqui mais uma vez. Ó, a gente perdeu o vidro galera. Vocês podem ver que a gente tá bem fraco. Parece que tá tendo uma guerra aqui. Uma batalha sangrenta aqui. Vai pra lá. Vocês estavam atacando a gente? Estavam atacando? Agora toma. Aí ó, eliminamos. Beleza. Vamos lá. Até o nosso Indominus comeu aqui. A gente tá saboreando aqui a vitória. Deixa eu adicionar aqui em vida. Porque eu tô vendo que a gente vai precisar muito. E dropar isso aqui que é inútil. Eu acabei tomando um toco de alguém. Ah, deti. Toma essa. Aí ó. Vocês viram que a gente não é muito forte né galera. A gente tomou uma cabeçada mini surra ali daqueles dinossauros pequenos. Ali os pach... Os... Pachsefalossauros no caso né. Deixa eu apertar F de novo aqui que deu um bug. Deu. Vamos agora distribuir um pouquinho aqui pra recuperar a nossa vida. E aí a gente upa mais um pouquinho. Distribui mais em vida. E aí vamos pra cima daquela família de Indoraptors que estão no nosso território. A gente não pode deixar eles ficarem no nosso território. Nós temos que atacá-los. Ok? E deixa só a gente recuperar aqui. Eu acabei aqui comendo tudo. Então a gente vai ter que fazer mais caçada. E aí começou a chover ainda. Vamos caçar aqui ó. Vamos caçar. Esses dinossauros são fortes galera. Mas é por causa que o nosso level tá bem alto. Então os dinossauros que spawnam aqui são fortes também. Eles já estão acostumados com a nossa ferocidade. Então por que a gente domina esse reino aqui ó. Tem uns Brachiosauros ali como vocês podem ver. Dois Brachiosauros. E ali tem um carne. É bom a gente testar aqui nossa habilidade com esse carne. Porque tem um carne lá na família deles. Fácil demais. Não deu nem pro gosto. Aí ó. Beleza. Distribuir não vai precisar. Agora a gente pode distribuir. Na verdade a gente pode recuperar a vida. Opa. Dropei carne. Que era preciosa. Não devia ter feito isso. Mas aqui a gente já tem pra recuperar. Acho que isso aqui já dá. Pronto. Já recuperei aqui o máximo de vida. E agora a gente pode talvez enfrentar um Brachiosauro. Se a gente enfrentar o Brachiosauro e sair vivo. A gente eu acho que tem chance de enfrentar então. Os temidos Indoraptors. Vamos lá. Vamos correr aqui ó. Pera aí. Aqui. Opa. Aqui tem uns Uttas. Vamos atacar. Toma aí os Uttas. Eliminados. Caraca. Opa. Tom Tchara um do... Tom Tchara aqui ó. O que que é isso? Parece que estão recuperando vida galera. Sinistro. Caraca. Tom Tchara aqui os nossos filhotes. Mas. Sei lá o que está acontecendo galera. Eu não sei. Galera poderes. Caiu um raio e eles galera poderes. Referência. Aí ó. Beleza. Passou. Vamos enfrentar agora esses Brachiosauros. Se a gente conseguir obtiver sucesso durante essa nossa caçada dos Sauropodes aqui. A gente pode até ir para cima dos Indoraptors depois. Vamos se preparar agora para o abate. Eles já se afastaram um do outro aqui. Vai dar para a gente atacar. Vamos lá. Foi. Ataca. 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 Nossa. Ó o Pizão. Eita. O outro Sauropod está fazendo a volta. Vamos eliminá-lo rapidamente aqui. Ó o Pizão. Nossa. Mais um Pizão. Ataca. Aí. Eliminado. Ó o outro vindo. Ó o outro vindo. Dá um grito para ele. Gritei. Ó o Pizão. Nossa. Morde ele. Morde ele. Um e a gente conseguiu eliminar. Tem que cuidar porque ele vai dar mais um Pizão aí. Nossa Senhora. Depois eu vou ver o estrago que ele está fazendo na gente. Mas enquanto isso vamos atacá-los. Aí. Já era. Eliminado. Ok. Conseguimos eliminá-los. Aqui os dois. Vamos ver. Tiraram até que uma vida relativamente grande da gente. Deixa eu só retirar aqui agora. Aí a gente precisa caçar galera. Para a gente adquirir mais experiência de combate. E também aumentar o nosso level. Que consequentemente vai aumentar a nossa vida. E assim a gente vai poder expulsar aqueles Endoraptors que estão tomando conta do nosso território. Muito massa. E bom. Aqui está o level do nosso dinossauro. 54, 54. Assim como a gente está no level 59 agora. Tem que recuperar um pouquinho mais de vida só. E eu acho que já dá para a gente tentar enfrentar aqueles Endoraptors descarados. Que estão do outro lado da margem ali. Eles já estão tomando conta galera. Eles já estão vindo para cá. Olha ali. Eles já estão ali. Eles estavam lá atrás. Vamos aproveitar também que eles devem estar se afastando. A maioria. E vamos pegar um por um aqui. Desprevenindo galera. Tem que ser assim né. Tem que aproveitar. No reino animal é assim. Olha lá o Indominus. Tem um Indominus do outro lado lá. Vamos ajudar galera. Vamos ajudar. Ataca ele aqui. Toma. Aí eliminado. Vamos lá galera. Vamos ajudar o Indominus que está atacando lá galera. Encontramos mais um aqui. Toma essa. Ataca ele. Ataca ele. Ataca ele. Boa. Beleza. Menos um. A gente não está tendo dificuldades. Porque a gente está pegando um por um aqui desprevenido galera. Enquanto eles estão tentando eliminar o nosso familiar ali. Agora aqui tem dois. Aqui tem dois. Olha. Nossa. Vieram para cima. Vai. Dá tapa neles. Dá tapa neles. Aí. Eliminados. Vamos ver quanto é que a gente está aqui. A gente maltona. Caraca. Olha isso. Viu. Imagina se todos estivessem vindo para cima de nós. Vou adicionar em dano aqui. Mas antes deixa eu salvar o nosso familiar ali. Com licença. Não precisou ser salvo galera. Ele está bem aqui. E aí. Beleza. Tranquilo. Opa. Eu não sei se ele é hostil galera. Oh. Passou o Indoraptor correndo aqui. Vamos esperar. Vamos ver a batalha. Vamos ver a batalha. Será que ele está muito ferido? Enquanto ele está ali. A gente não pode atrapalhar. Porque ele parece meio hostil galera. Ele não é da nossa família né. Eu diria. Eu estou recuperando aqui. Eles estão lutando aqui na nossa frente. Eu estou muito brilhante galera. Sério. Deixa eu olhar aqui certinho. Está atacando. Eu tenho certeza galera. Que se eu ir para cima. Eu vou acabar atacando ele. E se eu atacar ele. Ele vai ir para cima da gente. Eu tenho certeza. Oh. Foi eliminado. Eu falei que era difícil. Falei que era difícil. Agora ele vai ser eliminado pela gente. Pronto. Se a gente tivesse ido. Direto assim. E pegado todo aquele grupão. A gente teria morrido. Certeza galera. Certeza. Porque vocês viram que a gente foi pegar de um em um. E eu fiquei com metade da vida já. E a gente foi de um em um. Só ali no final que a gente foi em dois né. Mas eles mal conseguiram atacar a gente. Mesmo assim né. A gente foi com metade da vida. Então. Realmente de fato era difícil. E a nossa estratégia foi muito boa. Pegar a experiência ao redor. E depois expulsar aí. Na verdade eliminar completamente. Os Indoraptors. Eu vou querer também saber. Qual dinossauro híbrido. Você mais gosta. O Indominus. Ou. Você mais gosta do Indoraptor. Deixa aí nos comentários. O que tem mais curtido aí. A gente vai ver. Que é que tem mais grupo de fãs aí galera. Eu particularmente galera. Particularmente. Achei o Indoraptor muito sinistro. Bem massa galera. No filme ele. Ele é retratado tipo. Bem ferozmente. Pena que não aproveitaram muito ele né. Ele só apareceu. No final né. No último ato do filme. Mas eu gosto também da Indominus. Eu fico meio que em dúvida galera. Não sei. Deixa aí nos comentários galera. Eu quero saber a opinião de vocês. Vamos lá. Vamos caçar a turma. Isso aí. Podemos caçar esse grupinho aqui ó. Mas eu vou deixar. Não há necessidade. Acabei de atropelar um coitado. Um dodô. Vamos lá. Vamos correr. Nossa. Olha isso galera. Que bicho é esse? Olha o tamanho do bi. Olha o tamanho do monstro. Olha o tamanho velho. Vou atacar. Vou atacar. Vou atacar. Não dá para atacar ele? Caraca. Ele é imenso. Nossa. Volta. Volta filho. Volta. Volta. Volta que tem um. Caraca. Ele é imenso sério. Dá até medo. Tem uns peixes ali ó. Está vindo para cima da gente. Não dá para ir muito para dentro do mar. Porque é perigoso. Caraca. Vocês viram aquilo? Minha nossa galera. Sério. Deu até medo agora. Vou sair da água. Sumiu. A gente não consegue afundar infelizmente. Ou dá. Ah. Dá sim. Vamos olhar aqui. Ah galera. Mas não é bom. Não é bom. Dá meia volta. Meia volta. Os indôminos estão sinistros. Aí. Eliminaram ele. Toma. Vamos voltar galera. Vamos sair daqui. Bom pessoal. A gente vai ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Por favor. Deixe seu like. Comentário. E se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. A gente vai ficando por aqui então. Com o nosso indôminos. Caso vocês gostarem galera. Eu trago até mais episódios aí. A gente em busca de alguma tribo. Algum território. Tentar roubar ovos aí. Do dinossauros. Deixe aí nos comentários então. Algumas ideias que vocês tiverem aí. Para a nossa série aqui do Dino. Play as Dinosaur. Ok. A gente vai ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Não se esqueça de deixar o seu like. Me seguir nas redes sociais. Facebook. E Instagram. Que se localizam aí na descrição. E também no comentário fixo. Ok. Vamos correr aqui atropelando. Tudo que vem pelo caminho. E vamos. Oh. O que é aquilo ali. É um tiranossauro. Vamos atacar isso aqui então. Não é um tiranossauro. É. Um Karcheradontossauro. Eu acho. Vamos atacá-lo. Você irá perecer. Perante a gente. E tem até um Aronix aqui. Mas vamos deixar ele de lado. Vamos lá galera. Então é isso. Muito obrigado a todos. Até mais. E... Tchau. Valeu. Fui.